E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito interessante E muitas pessoas estavam me pedindo que era o inventário de 50 reais dentro do CSGO, beleza rapaziada? E lembrando pra quem assistir esse vídeo até o final, eu vou fazer um sorteio bem topzinho pra galera que assistir até o final, beleza rapaziada? Eu vou pegar essa Deagle Desert Eagle Star Trek Corintiano, tá? Com os adesivos Star Trek toda bonitinha E vou sorteá-la pra vocês que estiverem acompanhando o vídeo até o final Lembrando galera, como é que vai acontecer esse sorteio? Eu vou colocar alguma escrita, alguma palavra no meio do vídeo, eu vou colocar várias letras separadas O primeiro que achar vai me mandar uma print que deixou o like no vídeo, tá? E mandou pra mim essa print aí que eu vou estar mandando pra vocês a skinzinha, beleza? Galera, já deixei selecionar aqui algumas skins que são necessárias dentro do CSGO, né galera? Pra gente montar o inventário Eu não vou pegar todas as skins de CSGO porque não compensa, tá rapaziada? Imagina se a gente pegasse todas as skins de CSGO, não compensa tipo MP9, essas coisas assim, não compensa Compensa montar o inventário das armas, das skins que a gente mais usa Inclusive, comenta aí qual que é a skin que vocês mais usam pra eu fazer um sorteio no próximo vídeo dela, beleza rapaziada? CWP, CK47, tá ok? Eu quero saber de vocês pra gente estar fazendo sorteio direto pra vocês Antes de tudo, galera, eu posso contar com o like de vocês? Deixa o like aí, galera, 6 horas da manhã, eu tô dando e tá aqui gravando conteúdo pra vocês Teve que depositar dinheiro Então dá aquela moralzinha, deixa o likezão, se inscreve no canal que é muito importante E vamos lá pro vídeo, galera Glock 18, diretamente do mercado da comunidade Vou ensinar pra vocês um macete aqui pra vocês tá ganhando, tá? Um descontinho na hora de eu comprar uma Glock, coisa do tipo assim, beleza rapaziada? Vou colocar o preço mais baixo Tem essas skins aqui, eu tô querendo, é... Colocar o seguinte, galera Tô querendo fazer, pegar umas skins tipo Glock, USP mais baratinha Pra pegar, por exemplo, uma AK mais bonita, coisa do tipo, beleza? E quem sabe, galera, se esse vídeo não tiver muito feedback Eu pego e sorteio esse inventário aqui pra vocês, tá ok, galera? Isso vai depender somente de vocês, tá ok, rapaziada? Só deixa o likezão, se inscreve aí no canal que eu vou ficar muito contente Cara, eu já vou pegar, mano, essa Glock fuinha, rapaziada Essa Glock fuinha, ela tá no valor de 1,22, rapaziada Vou clicar em encomendar Você clica aqui em aceita o termo, tá, galera? 1,22 que ela tá, beleza, rapaziada? Se você deseja comprar 1, é assim que você consegue comprar as skins mais baratas E tem muita gente que não sabe como que funciona E a gente nem saiu da meta dos 50 reais, né, rapaziada? Beleza, ok Aqui, a gente já fez a encomenda Depois vai chegar no nosso mercado Sou fominha de Digo, eu gosto bastante de Digo Eu gosto bastante dessa compensada azul Que ela é baratinha, tá, rapaziada? Mas só que eu acho que a gente tem um orçamento pra pegar uma skin um pouquinho melhor, tá, rapaziada? Vamos ver aqui, tem a Corintiano, né? Que eu posso fazer sorteio dela nesse vídeo aqui Tá? Eu acho que eu vou pegar Corintiano mesmo, rapaziada Porque aí a gente, ó Não, mano, 1,12, galera As skins tão muito baratinhas Eu vou sortear, galera Eu acho que um inventário desse pra vocês, galera Vou pôr 1,13, vou pagar 1,13 E ainda a gente tá fazendo encomenda, rapaziada A gente tá demais, viu? Eu acho que eu vou fazer o sorteio desse inventário pra vocês, tá, mano? Mas vocês tem que deixar muito like, rapaziada Muito like, ó Já pegamos aqui também A Deseste Agora vamos pra Mac10, rapaziada Mac10 Mac10zinha CSGO Vamos lá Nosso inventário tá sendo formado aí dentro do CSGO E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Uma skin de faca, beleza, rapaziada? Uma skin de faca bem interessante Olha Tem umas skins aqui interessantes, ó Essa Mac10z aqui Hum, essa Mac10z Essa Mac10z aqui é linda, cara Mas o foda é que ela é muito cara, rapaziada O foda é que ela é muito cara, mano Tem essa aqui, 23 Não dá pra gastar 23 reais numa Mac10z Não dá, não dá, rapaziada A gente tem que gastar uma média De uns 3, 4 reais, mais ou menos, aí Pra ficar tranquilo Porque aí A gente pode pegar uma cada hora Opa, mano Essa aqui, mano Essa aqui é linda, velho Mas eu vou tentar pegar ela pouco usada, rapaziada Pouco usada aqui, ó 89 Nossa, galera A gente tá com o orçamento muito tranquilo, rapaziada 0,87 A gente tá com o orçamento tudo tranquilo Vou comprar pro 0,88 mesmo Vou pagar um centavo a mais Ó, já chegou uma skin pra nós Depois a gente vai ver essas skins, tá, rapaziada? Pra ver como é que foi Vê no inventário Já chegou também, tá? Já chegou também Agora vamos pra SG553 Essa aqui, galera Poucas pessoas utilizam Mas, assim Ainda tem gente que compra, tá ligado, galera? Ainda tem gente que usa Então, eu decidi selecionar Ah, não Essa aqui é a Scout Ó, eu viajando Scout, todo mundo usa, rapaziada Então, vamos lá, então Vamos pegar aqui uma skin legal Que seja barato e top Essa aqui a gente pode gastar um pouquinho mais Que é uma skin mais top, né, rapaziada? Vou colocar aqui uma média de uns 5 reais Pra gente gastar nessa negócio É, ó Pouco usada Star Trek É muito bom, rapaziada Tem essa aqui bem desgastada Que eu acho legal também, tá? Deixa eu ver aqui Tu, 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 tu SSG Mano, pouco usada, galera Eu acho que eu vou pegar essa daqui Tem gente que gosta de Star Trek, mano Pode pegar uma outra mais tranquilinha Mas eu vou pegar essa aqui Que essa aqui é Star Trek É pouco usada É mais bonitinha, né? E pra quem não liga, né, mano? É uma coisa... É um... Aperitivo de mão cheia, né, rapaziada? E ela já chegou, família Galera, o Keydrop tá com uma promoção muito especial Então, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai estar ganhando automaticamente quase R$5,00 para você estar abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil para você estar depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. É só preencher o formulário que está aqui na descrição, incluindo facas. Vamos lá? Bom, rapaziada, já fiz aqui as alterações, coloquei os nomes tudo certinho aqui, beleza, rapaziada? Agora a gente vai para o próximo passo, que agora é a AK47. A AK47 é o creme, né, rapaziada? É o creme do creme do creme do creme. A gente tem que ver nosso orçamento também para a gente não fazer cagada, né, rapaziada? Vou colocar o preço mais baixo aqui. Eu pretendo pegar uma AK de uns R$20,00 mais ou menos, tá, rapaziada? Uns R$20,00. Eu acho que deve a gente pegar uma AK interessante. R$14,00 a gente pode pegar uma Star Trek, tá? Tem a barroco roxo, que a gente pode fazer vários craft nela. Tem a tons de preto. Tons de preto é a melhor que a gente vai pegar. Opa, a Rath Hot, mano. A Rath Hot é top. Tem essa aqui, Star Trek. Tem várias skins legais aqui, né, rapaziada? Eu acho que eu vou pegar uma Rath Hot pouco usada, galera. Porque, olha, tem etiqueta de nome. Eu vou comprar isso aqui agora. Comprar agora. Tem etiqueta de nome, rapaziada. Se pá, comprei já. Viu no inventário? Deixa eu ver aqui. Família. Já veio com etiqueta de nome, rapaziada. Que legalzinho, mano. Imagina vocês ganhando essa skin aqui, que vai ser top, viu, mano? Vai ser top, 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 top. AK Rath Hot. Agora vamos para a USP, né, rapaziada? M4 e AWP. Agora a gente está com um pouco do orçamento meio baixo, mas vai valer a pena, rapaziada. Vai valer a pena. Vamos lá. Vamos selecionar a USP aqui, rapaziada. Vou selecionar até... Mano, já tem aqui um pré-selecionamento. Eu já decidi selecionar ela, rapaziada. Vai ser a USP Torque pouco usada, que é uma skin muito legal, tá, rapaziada? Uma skin muito bonitinha. Fortalecer bastante a gente. Ela está no valor de 5 e pouquinho, tá, rapaziada? Eu vou deixar todos os valores aí para vocês na descrição do vídeo, beleza, rapaziada? Já chegou no inventário, já chegou no inventário aqui, galera. Agora a gente vai para a M4A4. Tem muita gente que prefere M4A1, né, rapaziada? Mas eu vou colocar M4A1 mesmo, né? Achei, rapaziada. Essa aqui, ó. É best... Mano, essa M4 aqui é uma M4 muito bonita, principalmente quando ela é pouco usada, tá, rapaziada? Porque ela é uma skin bonita. Simplesmente isso, tá, galera? Ela simplesmente é bonita e já chegou já, tá, rapaziada? Já chegou já. Vou pegar aqui e vou colocar aqui o nome certinho. Everest, tá? E ok. Agora a gente vai comprar a última skin, que é a skin de AWP, rapaziada. A skin de AWP é a que a gente tem que deixar 2 e pouquinho, galera, para as outras skins chegar, que é a Divo e a Glock, né, rapaziada? Mas o resto a gente pode gastar um pouquinho legal, tá? R$8. Mano, eu já vou pegar, galera. Eu não preciso nem saber qual skin que eu vou pegar aqui. Já sei que é essa aqui, galera. A WP Morgs Field Test, beleza, rapaziada? Que ela é muito bonita, ela é uma skin muito legal. Já vou encomendar ela aqui por 8 e pouquinho. E se zipar, já vai até chegar já, galera. Morte já chegou. Então, galera, vai ficar mais 2. Vai ser um inventário de R$45, mais ou menos, tá, rapaziada? Esse inventário eu vou deixar para vocês aqui na descrição, tá, galera? Para vocês utilizarem aí. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá, guys? Porque esse vídeo aqui deu um pouquinho de trabalho interessante. Mas deu para a gente pegar um inventário quase completinho, beleza, rapaziada? Eu só vou mostrar para vocês agora a faca, a recomendação de faca. E vou mostrar também um site interessante para você estar pegando. Galera, primeiramente, ó, vou mostrar o CSGO Polygon, beleza, rapaziada? Que eu já estou aqui, ó, com R$11. Lembrando, se você vir aqui no site CSGO Polygon, pgl.bet, que eles são os 2 IP que eles utilizam, você pode ganhar uma média de 1 a 2 dólares, beleza, rapaziada? Para começar no site, você coloca DNX CSGO, ativa o promo code, você vai ganhar 1 dólar para começar aqui. Eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem depositar aqui dentro desse site, também vale a pena, tá, rapaziada? Você pode vir aqui, ó, if to draw CSGO P2P, beleza, rapaziada? Tem vários métodos de depósito, tem várias facas que também você pode pegar. É um site de aposta, rapaziada, mas você pode depositar tranquilamente para comprar as skins de CSGO, beleza, rapaziada? Tem várias faquinhas aqui, ó, e vou dar uma recomendação, rapaziada, para você pegar uma faca de no mínimo 100 dólares, tipo uma Bowie Rush Coach, beleza, rapaziada? Essa daqui é uma skin legal para você estar pegando, tá ok? Vamos ver mais outra faca aqui para você estar pegando. É mais ou menos essa, Bowie, tá? Uma Bowie é bonita. Uma Survive, Survive é muito gostosinha de estar jogando. Uma Rushman Field Test, beleza, rapaziada? 100 dólares aqui dentro do CSGO Poly, um site muito bom para você estar ganhando skins de graça, tá, rapaziada? Só você vir aqui em Bônus Us, eu já expliquei para vocês. O cupom promocional, ele te dá automaticamente 2 dólares, mano. Você já começa no site profitando 2 dólares. Teve inscrito meu que já pegou skins, tipo faca, com 2 dólares. Eles começaram, tipo, apostando quentinho, quer ver? Inclusive, eu vou apostar quentinho aqui no verde. Quem sabe dar um verde aqui para nós e a gente consegue ganhar 7 dólares, porque o verde dá 14 vezes mais o valor que você apostou. Então, se cair no verde, a gente ganha esse valor. Vamos esperar aqui. Vamos ver se vai vir um verdezinho. Se vir um verdezinho, aí a gente malou. Eu vou até pegar uma skin para esse vídeo, se vier o verdezinho, beleza, rapaziada? Vamos lá. Opa. Não veio, rapaziada, mas isso é normal. Você pode ir apostando devagar aí, tá? Que você vai profitando bastante dentro do site. Eu já tenho esse saldo aqui. Daqui a um tempo, eu vou pegar uma faquinha aqui para vocês também, para fazer sorteio. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho